Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá bom, né? Eles deixaram essa cadeira pra mim, sabia? O que foi, Tamires? Você tá fedendo. O que é? Você tá fedendo. Eu tô o quê? Fedendo. Foi minha esposa que deu esse perfume. Não tá gostando? Não tô. Tamires, a gente já conversa então, tá? Eu já volto aqui, tá? Tamires, olha aqui, ó. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Bem, prazer. Eduardo, qual é o seu nome? Felipe. Felipe, veio com quem aqui? Pessoal ali. Opa, tudo bem? Bem-vindo, tá gostando do show? Já tinha vindo um show de hipnose antes? Não. E o que você tá sentindo diferente aí? Você tá cheiroso aí, cara. Gostoso o cheiro? É boticário? É boticário. Boticário. E vai ficando mais gostoso que legal, né? Legal. Bacana. É só soltar a mão aqui pra eu poder continuar lá. Obrigado. Valeu. Olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui um negócio. Você é o... Felipe, né? Olha só que legal, Felipe. Todos vocês. Eu trouxe um pó muito interessante chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose gostoso imediatamente. Olha só que legal, ó. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Obrigado, viu? Obrigado. Opa, ah, tô aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tudo bem? Tudo bem? O que que é? Você tá cedendo um... Sério? Peraí, eu vou te ajudar aqui. Peraí. Somente que encosta agora olhos abertos. Senta aqui, ó. Senta ali, ó. É aqui, né? Isso. Relaxa. Sobrou um pouquinho de pó aqui. Eu te dou duas opções. Você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você prefere dormir? O que que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Não, não consigo, não. Consegue sim. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Imagina que o pó aqui tá na palma da sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Você fica sentindo o meu cheiro. Se não, você joga o pó no rosto e dorme. Você que escolhe. Uma salva de paz. A gente costuma dizer o seguinte. Toda vez que vocês voltarem a assistir esse show, vocês vão ver uma coisa totalmente diferente. Porque esse show, toda vez que vocês voltarem, são pessoas... A gente costuma dizer o seguinte. 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 Seria melhor se fosse uma moça ali, né? É, mas tudo bem. Pode ser. É que atrapalhou um pouco o show. Você não percebeu? Não, mas tranquilo. Quer contar piada, quer dançar. Chega, né? Desculpa. É sério. É show de hipnose, não é show de dança. É. Atrapalha um pouco. Stand up com quatro amigos depois. Não tem problema. Não, mas tranquilo. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem? Não sei. Desculpa. Foi mal, gente. Deu vontade de dançar. Tchau. Pode sentar lá. Pode sentar aí. Tá. Senta. E acho que a culpa foi do lagartixa. Viu o que aconteceu? Vamos lá, então. Vem fundo, inspire. Feche os olhos, duram. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma. Tchau.